Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu nome é Félix Silva Estou passando por aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal Teologar Desde já gostaria de agradecer pela sua audiência Pedir a você que está aí do outro lado que ainda não se inscreveu no nosso canal Ou você que tem uma conta do Gmail, você já pode fazer a inscrição aqui embaixo Se inscreva, a nossa meta é de 450 pessoas Nós estamos chegando lá e precisamos da sua ajuda Então se inscreve aqui embaixo Além de se inscrever também, curte os nossos vídeos Compartilha com o máximo de amigos possíveis em todas as suas redes sociais E principalmente nos grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo da igreja, grupo dos amigos Seja qual for o grupo, compartilha para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível E a nossa família Teologar que vinha crescer ainda mais Além disso, também não se esquece de ativar o sininho Porque ativando o sininho você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso canal E vai receber as nossas notificações Então é muito importante que você ative o sininho, correto? Então nós estamos passando por aqui Porque este ano é um ano eleitoral, um ano político E nós gostaríamos de falar um pouco sobre a política E algo principalmente que tem me chamado a atenção ultimamente Acerca da política Que são o fato de pastores evangélicos Isso mesmo, pastores evangélicos Principalmente pastores titulares de igreja E pastores presidentes de igreja e de ministério Entrando para a política partidária Então eu gostaria de refletir com você um pouco Nesse vídeo Acerca disso O que é que você acha de pastores evangélicos envolvidos na política partidária Para a gente começar Eu gostaria de primeiro de tecer um pouco Sobre a questão da ideia de chamado Os puritanos Que a gente conhece muito bem da história da igreja Eles tinham uma ideia de chamado muito ampla Quando os puritanos tratavam sobre chamado ou vocação Eles não limitavam essa ideia de chamado ou vocação Apenas ao âmbito eclesiástico, religioso Como uma pessoa que tem um chamado para ser um pastor Ou um oficial da igreja Seja ele um diácono, um presbítero Ou até mesmo um evangelista, um missionário Ou até mesmo alguém que vai cuidar da parte do louvor Ou do ensino da música Ou da parte até mesmo administrativa Mas não Os puritanos tinham uma ideia ampla acerca de chamado Eles acreditavam que uma pessoa pode ter uma chamada Tanto na esfera eclesiástica, religiosa Quanto também na esfera social Então a pessoa pode ser que não tenha um chamado Digamos assim, para a eclesiástica Como já foi classificada as funções Mas ele pode ter um chamado Para a área, digamos assim, da sociedade Para uma esfera social Na área econômica Na área das artes Na área política Seja qual for a esfera da sociedade Ele pode ter sido chamado por Deus Para exercer uma função ali na área social Por exemplo, uma pessoa Ela pode não ter sido chamada para ser um presbítero da igreja Mas ela pode ter um chamado para ser um advogado Ou até mesmo para ser um policial Para ser um professor Ou para ser qualquer outro tipo de profissão Os puritanos, eles iam mais além E acreditavam que, por exemplo Todo homem, ele tinha um chamado para ser um esposo Como também uma mulher tinha um chamado para ser uma esposa e mãe Então a ideia de chamado nos puritanos É muito ampla E eu creio dessa forma Então, partindo desse pressuposto Nós podemos dizer que existem pessoas Seja ela não crente Ou até mesmo crente Que tem um chamado para a esfera política Isso mesmo Um chamado para a esfera política Para exercer um cargo político E poder ajudar a sua cidade O seu município Ou até mesmo o seu estado Ou o seu país E eu, particularmente Não sou contra Não sou contra De forma alguma Um cristão Ele ser um político Alguém vocacionado por Deus Para a área política Eu entendo isso Muito bem Tanto é que eu gostaria de indicar para vocês Antes de nós continuarmos Dois livros Para você se aprofundar ainda mais Nessa ideia da relação entre o cristão e a política Que é o livro Entre a fé e a política Da CPAD Do nosso irmão em Cristo Pastor Valmi Nascimento Um livro Muito bom Pela CPAD Entre a fé e a política Como também eu gostaria de indicar outro livro Dessa vez um livro de um americano Que é o David Coises Que é Visões e Ilusões Políticas Da editora Vida Nova Visões e Ilusões Políticas Uma análise e crítica cristã Das ideologias contemporâneas Então você estudando esses livros Ou procurando outros livros Que abordem sobre o assunto Você vai entender mais ou menos isso Que eu estou falando Então eu não tenho nada contra Um cristão na política Eu acredito que os cristãos Sim, eles devem estar também Na esfera política Assim como também na esfera econômica Assim como também nas artes Em todo lugar da sociedade Os cristãos devem estar ali E de certa forma pregando a palavra de Deus Fazendo um trabalho bem feito E influenciando Porque isso glorifica o nome de Deus Então não tem nenhum problema Um crente ser político Antigamente existia em muitas igrejas Essa ideia de que um crente Não podia ser político Que a política era algo mal Algo ruim E isso prejudicaria a fé daquela pessoa Mas não Eu acredito sim Que o problema não está na política Mas sim na politicagem Então partindo dessa ideia Eu acredito que qualquer pessoa Em sã consciência pode se candidatar Agora eu não vejo com bons olhos E tenho dúvidas Acerca de pastores na política E eu vou dizer por que Primeiro Um pastor Ele foi vocacionado por Deus Para a área do ensino Da pregação Do aconselhamento E da visitação pastoral Essas são as funções De um verdadeiro pastor À luz da Bíblia Que é cuidar do rebanho De Deus Então se ele foi chamado para isso E ele sente o desejo De ir para a política Eu creio que Das duas Uma Ou ele foi Bivocacionado O que seria isso? Ele é um pastor Que tanto tem uma chamada Para a esfera religiosa Para ser um pastor Quanto para a esfera política Porque uma pessoa Pode ter mais de um chamado Ou então Que ele está com Dúvidas acerca do chamado Ou está querendo desistir Do chamado pastoral Então se um pastor Ele envereda Para o lado da política Sendo ele um pastor Titular de uma igreja Um pastor Presidente Um pastor sênior Como se chama Em algumas denominações Na minha Humilde opinião Ele deve Abidicar Desse ofício Eclesiástico Como assim? Se ele é um pastor Que está à frente De um rebanho Se ele cuida De uma igreja Essa igreja pode ter 100, 200, 500, mil Ou até mais pessoas Ele deve abrir mão Da igreja que ele está cuidando E entregar Para que outra pessoa Com tempo suficiente Possa estar à frente Daquela igreja Cuidando daquela igreja Porque se ele vai ser Um político Principalmente Numa esfera Nacional Um deputado Um governador Um deputado estadual Também Um presidente da república Ele não vai ter tempo suficiente Para exercer a função Pastoral Então é necessário Que ele abdique disso E no caso No nosso país Brasil Existem alguns pastores Que fizeram isso Que abdicaram Pastores vice-presidente De ministério Que abriram mão Do seu ofício Como vice-presidente Colocaram outro No lugar E foram Para a esfera política Para ser deputado Mas existem aqueles Que infelizmente Não entendem isso Mas eles deveriam Abrir mão E deixar que outro Ele vai continuar Sendo pastor Ele não vai deixar De ser pastor Porém Ele vai estar na igreja Apenas congregando Cultuando E de vez por outra Exercendo o ministério Da pregação E do ensino Mas para estar à frente Pastoreando Uma igreja local Eu não vejo Necessidade disso E outra Se esse pastor Ele quer ajudar o povo Se o intuito dele Para a política Ajudar o povo Ele pode fazer isso Sem estar mergulhado Numa política partidária Porque para se fazer política Não é necessário Estar em um cargo público De político partidário Ele pode fazer política Ou seja Ele pode ajudar Ao povo Nas diversas esferas sociais Sem ter nenhum cargo político Há exemplo Que nós podemos citar O caso de homens Que fizeram parte Da história da igreja Como é o caso De William E o Bifoss William Bifoss Que se eu não me falo A memória Me parece que era na Inglaterra Ou era nos Estados Unidos Que ele ajudou Na libertação Dos escravos Ele ajudou Os escravos A se tornarem Pessoas livres No país dele Foi uma pessoa De grande engajamento Político Social Mas nunca exerceu Nenhuma função Na esfera Política partidária Ou seja Nunca foi Nenhum senador Nenhum deputado Nenhum governador Prefeito Ou coisa do tipo Como também Martin Luther King Que lutou Pelo voto feminino E outras causas Essenciais ao povo negro E nunca disputou Um cargo político Mas sempre teve Um engajamento político Com seu grupo E com a sua igreja local E também O Dietrich Bonhoeff Que se levantou Contra O governo de Hitler Ainda participou Daquela famosa Operação Valkyria Que virou filme Então todos esses homens Atuaram na esfera política Sem necessariamente Exercer um cargo Político Então isso Pode ser feito Muito bem Porém Quando um pastor Ele vai para a esfera Política partidária Ele vai concorrer A um cargo Alguma coisa Então Esse pastor Ele tem que tomar Uma decisão E a pergunta que fica Por que ele está fazendo isso? Será que ele está indo Para a política partidária Para disputar um cargo político Porque ele não se sente Confortável financeiramente Com a sua condição E ele quer Ganhar mais Para ajudar a sua família Será que ele está Decepcionado Com o ministério pastoral E por isso Ele quer enveredar Pela área da política Ou se ele está Seduzido pelo poder E por mais dinheiro Na sua vida Ou até mesmo Porque ele tem Uma outra vocação E ele quer Abrir mão dessa De pastor E ir para a área política Então São muitas perguntas Que se fazem Então nós estamos Chegando em ano eleitoral Temos que refletir Temos que entender bem Temos que mergulhar No assunto Para não poder errar E entender tudo isso Que está acontecendo Na esfera política Então Por favor Deixe sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Curta aqui Os nossos vídeos Vamos bater uma meta Hoje De 100 curtidas Deixe sua opinião Aqui embaixo O que é que você acha De pastores Na esfera política Pastores Que estão abrindo mão Do seu cargo De pastor na igreja Para enveredar Por um cargo político O que é que você acha Diga aqui embaixo E curta esse vídeo Novamente Compartilhe Assine o canal Se você ainda não assinou E vamos embora Vamos embora Vamos para frente E que Deus abençoe E vamos lá E vamos lá E vamos lá